Bom, galera, há um certo tempo eu vim jogando mais o CS2 e tive mais profunda experiência atualmente com o jogo. E hoje eu posso falar pra vocês que eu estou ligeiramente suspeito com os grandes cheaters no CS2. Mas você tá falando assim, tá infestade, né? Assim, depende, galera. Porque é o seguinte, o que eu tô falando pra vocês é que, como eu tô jogando muito, eu já tentei ser um jogador profissional no CSGO ainda, né? Mas só que não foi um tentar. Tá, eu tentei, mas aí eu comecei a gravar vídeo e preferi gravar vídeo, que eu acho mais tranquilo e mais interessante também. Porque aí você tem mais interação. Não tive tanta dedicação pra ser um profissional, mas joguei muito bem. Cheguei global, level 20 na GC, essas coisas tudo. Mas só que não quis aprofundar mais nos detalhes. Resumidamente, não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que ultimamente eu tô jogando muito CS2 e, por incrível que pareça, estou viciado. Estou gostando muito de jogar. No último dia aí eu fiquei até 4 e meia da manhã jogando o jogo, mano. Comecei às 9 e fiquei até 4 e meia. Então o jogo tá gostoso de jogar. Principalmente o modo especial, eu tô jogando somente o modo especial, certo? Mas outra, galera. O que eu quero comentar com vocês é sobre o que eu andei percebendo dentro do CS2, tá bom? Que o anti-cheater, galera, ele não está atuando. Parece que a gente tá sem o anti-cheater. Essa é a realidade. Então isso aí tá dificultando o trabalho de quem joga, a diversão de quem joga. E eu entendo que a Valve sim tá resolvendo, tá trabalhando. E por sinal, tivemos uma nova atualização no anti-cheater. Antes de continuar falando sobre isso, galera, eu queria avisar sobre o sorteio que a gente tá fazendo. De Natal, galera. Falta 6 dias pra vocês mais ou menos tá participando, eu acho, né? Só depois tá com o cupom DNXSGO e entrar no sorteio. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom, rapaziada? São duas facas no valor de 100 dólares. São mais de mil reais aí em skins de brindes pra vocês. Então, assim, eu acho que vale muito a pena você perder um tempinho e ir lá. Então, galera, vamos lá, então. Resumidamente, como eu falei pra vocês, já tem muito tempo que o CS2 é anti-cheater. Não tem tantas atualizações, não tem tantas melhoras. E agora, o Gabe Fallon, quem não sabe, é um lake, né? Lake são vazadores de arquivos do Counter-Strike que são adicionados, etc. Mandou pra nós o seguinte texto. Os desenvolvedores do Counter-Strike, que é o CS2, estão trabalhando em um novo sistema para evitar ataques suspeitos. Ataque suspeito seria o quê, galera? Tipo, tudo que é suspeito. Se você dá um tiro muito errado ou um HS que era pra tirar lá, acertou o K. Tipo, também outras coisas assim de DDoS, IPHIP, essas coisas. Tudo que tem coisas suspeitas, ataques suspeitos, ele já joga pro anti-cheater, entendeu? Isso aí é tipo um recolhimento de ações, pelo que eu entendi aqui. Comenta se não for isso também, comenta aí, mas eu acho que é isso, tá? Este é provavelmente um dos métodos que será adicionado quando os maus atores foram detectados. Os maus atores é o quê? Os hackers. Os cheaters safados. Então, o que fazer com acerto suspeito? Nada. 1. Ignorar o comando. 2. Ignorar o marcador e lançar novamente um novo marcador. Isso aqui eu não entendi, tá? Mas resumidamente, guys, isso aí é papo de desenvolvedor. O que a gente quer falar aqui é sobre o CS2 e sobre o anti-cheater do CS2. A gente tá falando aqui, guys, que a nova atualização do CS2 veio com uma possível atualização no anti-cheater. O que o Gabe Fallon falou aqui, mais ou menos, traduzindo assim para a língua mundial, porque basicamente ele fala de um jeito devolês, entendeu? Dev, configurações, essas coisas assim. Ainda a gente não tem tantas confirmações declaradas dentro dos CS2, dos negócios, não. Mas, só que a gente tem uma coisa. A gente tem uma expressa, ó, vamos ver aqui, ó. Pode ser pela programação do Rapti Short, do Revolve, que está aparecendo novamente nos cheaters dessa semana. Lembre-se, foi uma coisa há 2 a 3 anos e se estendeu por algumas semanas. Isso aí, galera, do Revolve, do caso do Revolve, é o seguinte, tem uns hackers novos aí. Tipo assim, tá dando um tiro, um tiro insertando 5 pessoas. Não sei se vocês já viram um clipe, se der para o editor colocar aí o vídeo dos clipezinhos dos tiros. É o seguinte, galera, vamos lá então. Como eu falei para vocês, os cheaters no CS2 estão cada vez mais ousados. Eles estão aproveitando da plataforma, principalmente os criadores de conteúdo. E aí eu postei nos últimos vídeos, os caras estão amassando o Counter-Strike 2. E querendo ou não, isso não traz uma tão boa visibilidade ao game. Por exemplo, para quem está chegando, tá? O jogo, galera, olha, vou ser bem sincero para vocês. Está extremamente fantástico. O jogo está bonito, o jogo está legal de se ver, está legal de jogar. Só que, em certos momentos, a gente desconfia que tem alguém titana, alguém que está mais esquisito. Principalmente nos levels mais altos, tá? Porque os caras, mano, chegam mirados, chegam... Oh, a última partida que eu joguei ontem, mano, pelo amor de Deus. Os caras estavam fora de quesitos, os caras estavam chegando, tirando de lá. Já sabia que tinha um outro cara ali, virava já dois, três caras seguindo, indo para o mesmo lugar, mano. Entendeu? Não faz tanto sentido, sabe, rapaziada? Mas, infelizmente, é mais ou menos isso aí que a gente ganha por jogar o CS2. Mas vamos ver, né, galera? Disparo rápido é algo que pode ser corrigido diretamente. No NoSprid. Não pode ser consertado da mesma maneira, já que eles passaram a ter a programação do servidor e do cliente sincronizado. É mais provável que seja para os cheaters de NoSprid. Isso aqui é os cheaters que... É, como eu falei, os cheaters que estão cheatando dessa forma. Eles estão em constante atualização para pegar dados dos cheaters, mano. Então, se você for um cheater que, às vezes, está dando um iBot violento e dando um tiro que nem doido, você pode cair no anti-cheater e ser banido bem mais fácil, tá? Então, assim, galera, como eu falei para vocês, uma coisa importante da gente citar hoje no CS2... Então, galera, como eu falei para vocês, o CS2 está em constante atualização. O jogo tem muitos bugs. Isso é, de fato, a gente não tem como mudar essa questão. Mas eu entendo super por quê. Pelo motivo que o jogo, velho... Pera aí, rapaziada, o jogo é novo. É um jogo da atualidade que combate aí com GTA 6, mano. Tô brincando, eu também peguei pesado, né? Mas o jogo é um jogo muito grande, guys. Um jogo de FPS muito atual e muito legal, com gráficos realistas, etc. Então, o jogo é bom, de certa forma. Tá pesado, tá mal otimizado, sim. Mas vai ter correções, tanto no anti-cheater, tanto em outras oportunidades. E por aí vai, galera. Então, só basta você querer esperar e ter paciência e gostar do CSGO. E morreu.